Música Vamos bater um papo com um verdadeiro artista Eu estava pesquisando lá na internet Hoje, essa ferramenta maravilhosa Quando a gente pode viajar pelo mundo E falar em mundo, nós estamos pela net Algumas pessoas têm o hábito já no sábado De nos acompanhar pela net As pessoas que estão nos acompanhando Um abraço, muito obrigado E aí, encontrei esse cara O cara toca violão O cara faz música, entendeu? É uma fera Aí eu disse, vou mandar um e-mail para ele Vou convidá-lo para estar no programa Porque é a cara do nosso programa Aqui também a gente Tenta valorizar O talento, a criatividade E acho que é Uma maravilha Primeiro bloco comerciais e já já Nós retornaremos com a utopia e a paixão E o focalizado Que é Orlando José Machado Batendo um papo com ele Já já, não sai daí Fui pesquisando, está na internet Vi lá Uma série de Coisa de Youtube Uma série de Gravações interessantes Luchamaya Esse cara Bateu um papo conosco lá No sábado Na utopia e na paixão Estamos recebendo Orlando Boa noite Fique à vontade Esteja em casa O programa é para isso Vamos conversar sobre cultura Sobre A tua criatividade Que é super interessante Boa noite Boa noite Boa noite Lameira É uma satisfação estar no seu programa Topia e paixão É o nome de atalho O nome de estudo Para um poeta Para quem gosta da coisa Realmente E boa noite Para os ouvintes E nós estamos pela NET também Pela NET Nós estamos na NET Interessante E trouxe essa esposa também Está gravando tudo aí A Elane Geralmente sou eu que faço isso Mas como hoje eu sou entrevistado Ela está fazendo papo Ela está gravando tudo É